Oi pessoal, tudo bem com vocês? Se você chegou até esse vídeo, provavelmente você esteja em busca de mais informações sobre o produto colágeno tipo 2 Pro Máximo Alívio. Então, será que esse produto realmente funciona, é bom, ele vale a pena? Será que ele vai te ajudar aí nesse processo de inflamação, de dor que você ou alguém que você gosta vem sofrendo? Então, eu decidi gravar esse vídeo justamente pra te explicar, pra te falar toda a verdade sobre o colágeno tipo 2 Pro Máximo Alívio, tá? Então, fica ligadinho comigo até o final desse vídeo e presta atenção aqui a todos os detalhes que eu vou te passar, que são extremamente importantes, tá? Então, pra começar, onde que você pode comprar o colágeno tipo 2 Pro Máximo Alívio? Então, somente através do site oficial, que é esse que eu deixei o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá? Porque às vezes você pode jogar esse produto em algum site de busca, você encontrar inúmeros aí sites e você acabar se confundindo, acabar ficar um pouco inseguro e confuso, tá? Então, eu vou deixar o link do site oficial aqui embaixo, assim você vai conseguir entrar, fazer sua compra com total segurança e principalmente, né, receber o seu produto 100% original, tá bom? Então, isso é extremamente importante, tá? Então, o link do site oficial tá aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, tá bom? Então, o que que é o colágeno tipo 2 Pro Máximo Alívio? Então, gente, se você vem sofrendo com dores nas articulações, conhece alguém que vem sofrendo desse mal, a gente sabe que viver com dor é algo extremamente chato, tira, assim, toda a nossa vontade de viver, de fazer as atividades básicas do dia a dia, a nossa vontade é se enfiar num casulo e ficar lá até essa dor passar, né? Se você vem sofrendo com isso, não aguenta mais ficar tomando medicamentos fortes que atacam o seu estômago, da dor de estômago, então, o colágeno tipo 2 Pro Máximo Alívio, ele foi especialmente desenvolvido pra você, tá? Ele vai agir diretamente nas articulações, então, ele vai tirar toda a inflamação, vai promover uma regeneração dos tecidos, tá? E tudo isso, gente, de uma forma 100% natural, que é extremamente importante, tá? Então, você vai fazer um tratamento natural, não vai agredir o seu estômago, não tem nenhum tipo de efeito colateral, contraindicação, então, se você tem dores nas articulações, no pescoço, hérnia de disco, dor nas costas, inchaço no joelho, no tornozelo, no punho, então, colágeno tipo 2 Pro Máximo Alívio foi especialmente desenvolvido pra você, tá? Então, aí, na sua formulação, por exemplo, você vai poder contar com os benefícios púrcuma, sálvia, carqueja, então, lá no site oficial, você vai ver como que cada um desses ingredientes age no seu organismo, é um tratamento de dentro pra fora, então, ele vem aí em cápsulas, então, você vai tomar duas cápsulas todos os dias, e eu tenho certeza que o quanto antes, você já vai sentir aí a melhora, tá? A diminuição dessa inflamação que você vem sofrendo, e aí, acarretando em dores nas articulações, dores no seu corpo, você vai poder voltar a ter uma qualidade de vida, uma vida completamente normal, livre de medicamentos fortes, e livre aí dessas dores que podem estar te incomodando, ou alguém que você gosta, você sabe que vem sofrendo com isso, tá bom? Lá no site oficial, gente, você encontra todas as informações bem completinhas também sobre o colágeno tipo 2 Pro Máximo Alívio, tá? Lembrando que o link tá aqui embaixo na descrição do vídeo, também no primeiro comentário fixado. Espero que eu tenha te ajudado com esse vídeo, tirado todas as suas dúvidas, espero que você também consiga se livrar dessa inflamação, dessas dores que tanto vem te atrapalhando e te incomodando, tá bom? Então, é isso, pessoal, vou ficando por aqui, um forte abraço, tchau, tchau, e até a próxima!